Música O repórter Justiça anterior, você viu. A Assembleia Nacional Constituinte acabou por se tornar um grande desaguadouro de todas as demandas reprimidas. Teve polêmica, né, nas discussões, não, não quero estar submetido a tal, não, não tem nada. Era um momento tão vivo, você via no Congresso, você não via antes, né, índios, negros, mulheres, categorias profissionais, todo mundo lá debatendo, participando. Música Chegava manuscrito aqui, chegava pedido de emprego, chegava pedido de casa, chegava de tudo, era formidável. É compreensível a preocupação em fixar muito bem a questão da soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, o pluralismo político, são fundamentos do Estado brasileiro. A qualidade e atualidade desta Constituição se mostra no exercício da cidadania e em uma atividade cada vez maior do Poder Judiciário perante a sociedade brasileira. Música Olá! A participação na Assembleia Nacional Constituinte foi uma aula de vida pública para muitos parlamentares. É o que você vai ver no terceiro programa da série especial que celebra os 30 anos da elaboração da Constituição. Você vai saber ainda o que foi discutido em duas comissões temáticas, organização de Estado e sistema de governo. Houve debates que pareciam intermináveis e choques de interesses, como em relação ao tempo de mandato do presidente da República, seis ou quatro anos. A participação de constituintes de diversos partidos políticos assegurou que prevalecesse um meio termo. Seja bem-vindo ao Repórter Justiça. Os partidos políticos não poderiam reclamar. Não, o nosso parlamentar não foi incluído. Foram todos incluídos democraticamente. Música Os trabalhos começavam às 10 da manhã, a presença dos deputados. No início, é claro, estava ainda na fase de organização, a distribuição dos parlamentares dentro das comissões temáticas e subcomissões. E no final, quer dizer, no ano seguinte, a Constituição, quando os trabalhos já estavam adiantados, as reuniões poderiam começar duas da tarde e não tinha hora para terminar. Porque o presidente, o Luiz Guimarães, fazia questão e que determinado tema fosse discutido, esgotado e para ser votado. Música Todo esse trabalho era feito nas subcomissões e comissões como essa aqui. Uma delas tratava da organização do Estado e sistema de governo, discussões sobre a realidade nos municípios, Distrito Federal e ainda territórios, que deixaram de existir. Era nesta comissão que se tratou a divisão de poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo. Música No processo, eu fui designado relator da subcomissão do Poder Executivo, que é justamente aquela comissão que tratava do cerne do poder, do cerne das questões políticas mais essenciais. Essencial também foi a participação de Vitor Boaz. O médico deixou as clínicas para viver a política. A constituinte para ele foi uma grande aula. Música Na comissão de organização do Estado e dos municípios, eu fiquei na subcomissão dos municípios. Eu tinha interesse em ficar naquela subcomissão, não só para atender as demandas dos municípios, que são muito grandes, como também pretendia ser candidato a prefeito de Vitória, o que veio acontecer em 1989. E essa experiência da constituinte foi muito importante para mim na hora que eu assumi o mandato de prefeito municipal. Quer dizer, nós queríamos assumir esse mandato para ajudar a construir a cidadania, né, participação popular. Então, esse trabalho na prefeitura de Vitória veio da iluminação que nós tivemos durante a Assembleia Nacional Constituinte. Debatemos o mandato do presidente, o sistema de governo, né, se optaríamos pelo parlamentarismo ou pelo presidencialismo. Discutimos a forma de substituição do presidente e até da sua vacância. É claro que para chegar a um acordo havia muitos interesses em jogo. Dá para imaginar o ambiente? Teve uns embates sobre o mandato do presidente Sarney, porque o que acontece é que a Comissão de Sistematização queria reduzir o mandato dele. Ele, inclusive, chegou a propor em determinado momento e queria também adotar a constituinte, a parlamentarismo. Ele chegou a propor uma negociação que ele ficaria com cinco anos de mandato, entrando no parlamentarismo, mas foi rejeitado aqui. O que eu lamento é que realmente, como de certo modo nós tivemos a oportunidade de prever, é que todo o debate feito sobre a Constituição tenha se limitado a período de mandato e a sistema de governo. Mas teve um momento de tensão porque os militares, eles começaram a usar os militares, o fantasma dos militares se reduzisse mais o mandato dele. Isso aí muito nos bastidores, mas o que rolou, rolou. Diziam que os militares não aceitariam essa redução para quatro anos e foi, era um esquema de pressão. Só que o doutor Ulisses nunca aceitou essa pressão. O doutor Ulisses Maranhão e segurou, etc. Mas foi mais dos bastidores, o clima chegou a ficar pesado. Acabamos optando por um mandato de quatro anos, coisa que a equipe política do presidente Dizia Sarney não gostou, evidentemente reagiu, tentou modificar isso e depois conseguiram mudar realmente. Quando nós passamos a comissão de sistematização e fomos ao plenário amplo da Constituinte, com a presença de senadores, com a presença de todos os deputados, aí eles conseguiram recuperar os cinco anos só para o presidente Dizia Sarney, passando a ser quatro anos para os próximos presidentes. No próximo bloco você vai ver que o que foi votado lá dentro teve inspiração direta daqui de fora, das ruas, a participação popular na Constituinte. O repórter Justiça volta daqui a pouco. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A força da participação popular nas proposições para a Constituição entusiasmava os constituintes. À medida que os trabalhos avançavam, associações, sindicatos, comunidades indígenas e representantes de minorias estavam firmes no propósito de assegurar direitos. Afinal, a Constituição brasileira era forjada ali para a melhoria da vida de cada cidadão. A Constituição é uma Constituição que tem como característica, eu diria, a possibilidade de amplo acesso ao poder judiciário. Ela não só criou inúmeros direitos, como criou um Ministério Público mais forte e um judiciário, dotado efetivamente de independência, de autonomia financeira, de autonomia administrativa, como, em relação ao próprio Supremo, previu um conjunto amplo de ações diretas que permitem provocar a jurisdição constitucional do Supremo. E ela também tem, por singularidade, o fato de que, pelo artigo 103, um amplo elenco de pessoas e de entidades podem propor ação perante o Supremo, ter direito de propositura. Então, ela é uma Constituição que tem um longo elenco de direitos e que, de certa forma, facilitou o acesso ao judiciário em geral e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Carta Cidadã. E não é por acaso. O povo ajudou a elaborar o texto, se fez presente, sugeriu, lutou. E essa participação foi uma coisa magnífica, magnífica, entusiasmante, porque era permitida a apresentação de emendas de iniciativa popular. Com 30 mil assinaturas, entrava lá e tinha preferência na hora da votação. Além disso, a presença de todas as entidades, não só dos sindicatos, como as associações comunitárias, como comunidades indígenas, do negro, isso aí dava um entusiasmo maior para que os parlamentares pudessem se debruçar sobre um projeto grandioso. Essa pluralidade do povo brasileiro tinha de estar de alguma forma na Constituição. E nada mais natural que os diversos brasis se encontrarem no Brasil que decidia, no Congresso em Brasília. A Casa Legislativa virou ponto de encontro de quem queria mudar o país para melhor. As emendas populares tiveram significativa participação no processo. Então, essas emendas eram 300 mil assinaturas, 200 mil assinaturas. E isso exigia, dado o corpo burocrático da Casa, a conferência da legitimidade da assinatura e, sobretudo, a menção ao título de eleitor. Isso se fazia e se anunciava que iria ser feito para dar aquela garantia de seriedade ao trabalho de uma emenda popular. Chegava a emenda aqui com milhões de assinaturas, chegava emendas que vinham a nós por parte dos movimentos sociais e nós apresentávamos. Era toda uma rede de articulação. Nós tínhamos um movimento, me lembrando aqui, falando em movimentos sociais, os chamados cartazes traidores do povo, eles eram soltos em todo o Brasil de acordo com as votações. Eu cansei de ver o deputado, o constituinte, falar para mim, Pai, pô, manda tirar aquela porcaria lá que eu até voto com você, mas tiga aquilo. E nós mandávamos tirar mesmo. Acordo é acordo, mandava, tiga isso aí, tiga isso aí, que ainda está sendo prejudicial para alguns votos. E os que não queriam votar, a gente deixava mesmo. Aí você pode até imaginar que todas as propostas que chegavam aqui ao plenário do Congresso Nacional eram feitas por grupos organizados. Não mesmo. Pessoas comuns de todo o Brasil deixavam os afazeres do dia a dia para marcar presença aqui em Brasília que iriam vir ao plenário e fazer com que a votação aqui alcançasse o desejo de todo o povo brasileiro. E essa mudança às vezes batia a porta. A constituinte, Benedita da Silva, disse que recebeu a visita de um casal no gabinete, afirmando que trabalhava na fazenda de um deputado. Mas estava com o documento em mãos, dizendo que, na verdade, a terra não era do parlamentar. Um deputado que estava aqui na Assembleia Nacional Constituinte. Ela disse assim, nós trouxemos, ele nem pode saber, mas a gente tem a maior confiança na senhora. Vocês não vão acreditar. Eles eram os donos da fazenda. A documentação era toda deles. E eles estavam trabalhando com aquele documento na mão, mas impressionante. Aquele dia eu chorei, aquele dia... Aí eu olhei para ela e digo, graças a Deus. Eu dei graças a Deus, que caiu na minha mão. Aí botei tudo, enrolei tudo, disse assim, senhora, não mostre isso a ninguém nessa casa. Pelo amor de Deus, a senhora não mostre. Mas, gente, simples mesmo, simples. A senhora não mostre. Eu quero ir lá visitar onde vocês trabalham. Mas, pelo amor de Deus, não mostre. Isso daí é um segredo que vocês têm que guardar. O segredo foi guardado e o caso resolvido. Os donos da terra voltaram para onde deveriam, de direito. Aliás, direito está muito presente na Constituição. Ao todo, a palavra aparece 167 vezes na carta. O clima durante a Constituinte era mesmo esse. Todos procuravam direitos, que até então estavam esquecidos ou enterrados. Ressurgiam com o novo Brasil. Começa um novo ciclo para o país e a Constituição de 88, então, ela emerge como sendo o ápice desse processo de redemocratização. Porque, durante os últimos anos do regime, a grande bandeira das oposições era por uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana e democrática. Então, nós tivemos essa Constituinte realmente com muitos debates, um congresso tomado por pessoas das mais diversas origens, com diferentes reivindicações. E isso tudo desagou numa carta constitucional que, em que pese os seus vícios, é bastante avançada, uma das constituições mais avançadas do mundo. Começou a Constituinte, todas as esperanças do país estavam aqui. Então, você está preparando uma Constituição que seria a própria negação de tudo o regime militar. E, a seguir, você vai ver como as negociações eram feitas para aprovação das emendas na Constituinte. Em muitos casos, enquanto não havia acordo entre as bancadas, os temas não eram levados para a votação. Não saia daí, a gente volta já. Nos gabinetes ou no plenário, articulações e negociações foram feitas para aprovar emendas. Convence daqui, cede dali. Negociar era natural durante a Constituinte, entre os grupos de interesse, mesmo aqueles conservadores e também aqueles que eram mais progressistas. De acordo com o povo às 44 horas, o processo de democratização de energia é emocionado. Para a maioria dos jornalistas em Brasília, trabalhar no Congresso Nacional é um objetivo. Aqui, as pautas viram história, vão parar nos livros. E é justamente o jornalista que tem a missão de contar o que acontece aqui dentro a todos os brasileiros. O repórter justiça conversou com um deles, Andrei Meirelles. Nos últimos 45 anos, ele viu parlamentares sendo presos, presidentes caírem. Mas nada se compara à cobertura jornalística da Constituinte. Eu cobri a política aqui, cobri por vários jornais e na época da Constituinte eu estava cobrindo pelo Jornal de Brasília. E aí veio a Constituição, aí a Constituinte, todo mundo ficou cobrando a Constituinte. A Constituinte foi uma cobertura que varava noites e que foi uma coisa bem legal, bem movimentada. E foi um momento que o país teve muita esperança e a gente mesmo, como cidadão e como profissional, acompanhou isso bem de perto. Experiente Andrei diz que uma morte criou o cenário para moldar a Constituição que temos hoje. Tancredo havia sido eleito o primeiro presidente depois da ditadura, mas morreu antes de assumir o cargo. O vice, José Sarney, herdou a presidência e, segundo o jornalista, por ter baixa popularidade, foi obrigado a ceder a uma Constituinte ampla e irrestrita. Na verdade, o Tancredo Neves só foi assumir a Constituinte já no meio, sob muita pressão, porque ele queria uma mudança da Constituição mais controlada. Ele, inclusive, criou uma comissão de notários, estava criando uma comissão de notários. Acho que a Constituinte não teria esse perfil que ela teve com ele, ele seria bem mais controlado. Como o Sarney, que assumiu o seu lugar, não tinha a mesma força, acabou tendo que ceder a essa pressão de fazer uma Constituinte ampla, geral e irrestrita. E quem colocava o tempero era o Centrão, um grupo de parlamentares conservadores. O Centrão deve ter sido criado lá para agosto de 87, que era o seguinte. A Comissão de Sistematização, que era a elite da Constituinte e tinha muitos quadros interessantes, aquela época, Mário Covas, Fernando Henrique, Afonçalino de Melo Franco, tinha muita gente. E aí estava dando as cartas aqui dentro. Aí foi mexer num negócio sensível, que historicamente é sensível, foi sensível no governo João Goulart, é sensível agora, que foi a questão da terra. Quando começou a se discutir aqui na Comissão de Sistematização e uma tendência a se aprovar a criação de uma função social para desapropriação da terra, aí a bancada ruralista surgiu, fortemente se organizou e organizou o Centrão. E aí consolidaram uma maioria que derrotaram muita coisa da Comissão de Sistematização. Bom, o Centrão foi um bloco de constituintes. Esse bloco defendia uma flexibilidade maior naquilo que se iria propor e se discutir. E na formulação desse ou daquele dispositivo, o regimento não havia assegurado no seu texto original aquilo que a julgar pelos revelados teria que ser alterado, como vários dispositivos foram alterados, sem que isso comprometesse aquela diretriz de garantir à mesa e às comissões a prerrogativa de decidir aquelas matérias. Eu fazia comparação o outro dia, que naquela época tínhamos o Centrão, que exigia de nós um combate permanente, mas era um combate sempre num nível que eu considerei bom e permitia negociar, discutir, articular, pressionar, se iria aqui, se iria ali. E assim, um trabalho quase que de dia e de noite, a gente construiu a Constituição Cidadã. Com a Constituinte, tudo estava sendo definido aqui. Aqui virou um centro de decisão do país. E aí começou esse jogo de comprar o parlamentar. Aí se comprou, foram dezenas, centenas de concessões de rádio e televisão para comprar apoio, para se transformar, para garantir os cinco anos do Sarney, para garantir, aí também o presidencialismo, para garantir várias coisas que foram aprovadas. Só que não mudaram tudo. A Constituição estava sendo montada para ser parlamentarista. Como a gente ouviu, o Congresso Nacional era um grande ponto de troca. Nada era de graça. O parlamentar dava apoio, recebia cargos, emendas no orçamento. Não é diferente do que acontece hoje em dia. Esses acordos eram e ainda são feitos nos gabinetes, nos corredores, nas salas das comissões. O lugar não importa. A verdade é que a Constituição que temos hoje é fruto de uma troca de apoio. A Constituição é uma Constituição maravilhosa, é uma Constituição bem-sucedida, é uma Constituição cidadã, etc. Mas o jogo político, um dos subprodutos do jogo político dentro da Constituinte é que se reforçou, não é que não existia antes, mas reforçou um modelo em que tudo que o negócio, a política virou negócio, começou a virar negócio. E de lá para cá foi cada vez virando mais negócio. E isso resultou em todos esses escândalos que a gente vê agora. A Constituição é a melhor Constituição que já foi feita no nosso país e que outros países acabam seguindo essa orientação. Não os países ditatoriais, mas os países democráticos, muita coisa já foi incluída nisso. Na época, porque essa direita hoje aqui no Brasil, tu não tem interlocutor, tu não sabe com quem negociar, tu não tem com quem conversar. Naquela época tinha. O próprio Roberto Alves, te lembra o Robertão, o chamado? E o Fiúza, muitos já faleceram, a maioria já faleceram. Todos eles, eles tinham as posições duras e firmes, mas tinham espaço para dialogar. No próximo programa, a defesa dos direitos das mulheres e a atuação delas. no chamado Bloco do Batom, na Constituinte. É na semana que vem. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto